Vamos lá, peraí, peraí, peraí. Olha o Chilo, olha o Chilo. Cara, assisti muito Power Rangers pra saber fazer isso aqui, cara. Foram anos de... Devei o Globinho. Toma! 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 Você não acertou nenhuma no cara, né? Você reparou. Cara, eu tô muito bem nesse jogo, Neus. Para de me diminuir. E aí, galera? Tudo certo? É o seguinte, a gente tá jogando Medieval Moves agora pro Playstation Move. Medieval portuguesa. Exatamente, porque aqui o povo fala... Portugal! Foi me da arcada. É o seguinte, galera. Esse daqui é um jogo do Move que eu ganhei do Venom quando eu tava em Portugal. Queria mostrar pra vocês aqui. Porque se tem uma coisa que funciona no Playstation Move é o tal do sensor de movimento, cara. Acho que é o melhor controle de movimento que eu já vi no console. Melhor que o Kinect 1 e 2. Melhor que o Nintendo... Que o Wii e o Emote. E o Mote Plus. É isso que eu queria falar. Melhor que tudo. Esse track é muito legal. É o seguinte. Eu puxo aqui pra trás. Eu dou flechada na galera. Ai, errei, errei. Errei, errei. Errei. Tomei flechada. Pera aí. Fica parado. Fica parado aí, amigo. Pronto. Tomou na cabeça, velho. Quem mandou? Tem uma galera ali agora. Tem um barril. Escrito TNT. O que será que eu tenho que fazer? Eu acho que eu tenho que atirar no barril. É só um palpite. Eu nunca vi isso em nenhum jogo de videogame. A história do jogo... Toma! Não! Não, meu barril! Porcaria! Toma! 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 Pera aí. Eu ganhei uma garrafa de leite. O que ela faz? Recupera a vida. Na verdade, porque você é um rei transformado em esqueleto. Exatamente. Então eles concluem que o leite tem cálcio e é bom pros ossos. É o seguinte. A história é que você é o filho do rei que foi transformado em esqueleto. Você tá tentando recuperar um treco agora que vai te fazer voltar ao normal. Entendeu? Vai pra trás. O avô é um fantasma que fica te acompanhando. Exatamente. Essa é a melhor parte. Você é neto de um fantasma. É. É neto ou é filho? Não. É bis, tataraneto. Cara, é o primeiro rei. Você vem de uma sequência de reis e ele é o único que virou fantasma. Entendi. Oh! Na cabeça, cara. Eu tô muito bom nesse negócio, velho. O lance é que o cara quando era vivo chamava Edmundo e agora que ele morreu ele é o Edmorto. Faz todo sentido do mundo, cara. Faz todo sentido do mundo isso. Ah, oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Eu tô prestando atenção na história do Edmundo. Do Edmorto. E aí, rapaz? Agora é arco. Cai pra dentro, cai pra dentro, cai pra dentro, cai pra dentro. Toma! Toma! Vocês estão falando com quem? Vem, pode vir Eu sou o mestre da arqueria Eu sou o Legolas, eu errei O Legolas errou Estou com medo de levar uma pancada aqui Vem, vem, vem Vai, atira Vem, vem, vem Tem que atirar à distância Atira logo Pera aí Vamos lá, mais uma e dois Antes dele poder te dar uma pancada Pera aí, pera aí Eu gosto de viver perigosamente Demais, eu também O cara tem um machado Isso é muito legal A detecção de movimento é muito boa Ele pega todos os detalhes É muito bom Eu quero beber o leite para recuperar a vida Escudão na cabeça, velho Toma aí, ó Toma aí Escudo O bom é que você pode manipular as três armas A espada, o escudo O arco, a flecha Três, não, quatro Porque tem a B Sério, tem uma galera aqui agora para me bater Toma Vamos lá Toma Tem que tomar o leite Toma Eu sei que eu tenho, mas eu não sei como Eu não tenho tempo Pera aí Não, não, não Caramba Morre Pera aí Bebe o leite, imbecil Bebe o leite Você tem que levar para cima Pera aí Ai, caramba Para cima, para cima Bebe o leite Vai, vai, vai Bebi, bebi Bebi Não, não quero dar flechada, não Bate nele, caramba Bate nele Bate rápido, é Toma, palhaço Eu vou levar uma espadada daqui a pouco também Vai, vai Ó, atrás do barril O barril não vai te defender Porque eu sou Leon Legolas Ai, droga Pronto Vamos lá, vamos lá Leon Legolas Eu sou o Leon Legolas Eu estou grudado em você Tá, tá certo Eu tenho que bater assim É, Leon Legolas Ai, Leon Legolas Eu não sou esqueleto Vamos lá, pera aí, pera aí Flechada Vamos lá, pera aí, pera aí Ó o estilo, ó o estilo Cara, assisti muito Power Rangers Para saber fazer isso aqui, cara Foram anos de Bebe o globinho Toma, toma, toma Você não acertou nenhuma no cara Você reparou Cara, eu estou muito bem nesse jogo Neus, para de me diminuir Levanta Põe a cabeça para fora Boom Droga Oh, defendi Você foi rápido Foi bem rápido Eu sou um ninja disso aqui Eu teria levado uma machadada Com certeza Mas eu sou ninja, cara Eu sou tipo O Legolas do escudo Tinha que ter algum guerreiro Que lutasse com o escudo Igual o Legolas Luta com o arquivo Caramba, uma galera agora O escudo é para defender Não, não, tinha que ter um cara de bater Não, os espartanos usavam para atacar Batiam com o escudo na galera Caramba Pera aí, pera aí Ai Cara, eu quase levei um treco deles na cara agora Putz, cara, eu sou bom demais Tá bom, né? Você quer tentar agora? O quê? Você quer testar a honra? Eu sei que você não vai conseguir tão bem quanto eu Você cansou, né? Mas eu acho que você pode ter a sua chance Fica parada aqui Ops, ops, ops Vai Por quê? Porque você não está acertando, Nilce Power Ranger, Nilce Power Ranger, vai Ele tem uma tábua na frente dele Que está protegendo ele Então você escapa da tábua Agora eu tenho que ir para onde? Agora tem um monte de cara chegando em cima de você Vai, bate neles Bate neles Power Ranger, Power Ranger, Nilce Power Ranger, Power Ranger Power Ranger, Power Ranger Power Ranger Não, não, bate não Não, você tem que fazer o movimento certo Vai, vira em cima da cabeça Posição do tigre, vai Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tcharam Sai, fim Ai, a machadada Morri? Você morreu, Nilce Eu morri Puxa, você é ruim Só toma cuidado para não morrer agora de novo Power Ranger, Power Ranger, Nilce Power Ranger, Power Ranger Cuidado, defende o escudo Isso, isso O cara do machado tira mais vida Cuidado do cara do machado Cuidado do cara do machado Ele vai te matar Power Ranger, Nilce Power Ranger Isso Beleza Vamos lá Agora eles estão vindo Agora a hora do Power Ranger, Nilce Agora vem, galera Agora, não, você vai fugir, beleza Vai, 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 vai Power Ranger, Power Ranger total Ele não está indo em lugar nenhum Isso mesmo, o cara é esperto O cara é esperto Power Ranger total, Power Ranger total Vai Ele sabe quem está no controle Vai, exatamente A Nilce está jogando Melhor fugir Melhor fugir Vai Não sou eu que controlo, tá Senão eu estaria lá lutando Claro Ele não para de fugir Tá, você continua fugindo O cara é esperto Puts, grila Eu sou um esqueleto covarde Vira seu rosto pra cá E luta como um homem Pronto, é isso Só de sua vontade Não Eu Fugiu Ih, chefão, Nilce Chefão, Nilce Chefão, Nilce Eu estou preparada pra isso Chefão, Nilce Pancada nele Pancada nele De... Defende Pancada nele Pancada nele Pancada nele Pancada nele Pancada nele Bate nele Toma o leite Toma o leite Caramba, toma o leite 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 Baixa Vai Nó, Nilce Você está detonando ele Defende Vai, vai Bate Bate Power Ranger, cara Não é assim É Power Ranger Isso Nilce Escalibur Espada do capitão Tá pensando o que rapaz Branco e seco Tudo bem Muito bem Então galera é o seguinte Esse foi pra vocês Meriavão Moves Se você quiser que a gente volte com Meriavão Moves Dá um joinha nesse vídeo Deixa também nos comentários, avalia esse vídeo Pra ajudar na divulgação Não saia daqui sem fazer isso E a gente vê você na próxima Tchau Eu quero jogar mais O cara tá te marcando lá, tá te olhando Não, eu vou ficar olhando pra ele também, calma Um encarando o outro Que coisa masculina né Que coisa Toma, palhaço Matou ele? Fiquei, você não viu?